Oi, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha do livro A Noiva Fantasma Então, para quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo Então, este aqui é o livro com essa edição maravilhosa da Darkside Eu amo as edições da Darkside E eu cheguei a ter esse livro no fim do ano passado Eu ganhei ele no Amigo Secreto Eu ganhei ele da Tami, do Literatami Então, um beijo Tami, eu li, adorei o livro Eu li ele, então, na última semana da Maratona Literária de Inverno Que era para falar sobre a diversidade E aqui vai falar muito sobre a diversidade cultural Esse livro foi lançado no ano de 2015 E, então, ele vai começar se passando em 1893 Falei certo? Falei certo Vai contar a história da Lilã, que é uma jovem Que mora numa casa ela, o pai dela E a Amã, que eles dizem que é como se fosse uma ama de leite Assim, é uma criada que cuida dela Que ajudou a criar ela A mãe dela morreu quando ela era muito jovem Se não me engano, acho que era varíola Uma coisa assim E o pai dela tem o rosto meio deformado Por causa desse mesmo problema Da varíola E ela, então, também teve Só que ficou só com uma mancha atrás da orelha Então, o livro vai começar já com o pai dela Falando assim Minha filha, sabe aquele moço que morreu? Lin-Thing-Shing Então, a família dele veio aqui E meio que propôs um casamento Assim, entre vocês dois E ela fica meio confusa, assim Porque, enfim, ela não queria casar com o morto Então, nessa cultura, eles têm Ou tinham, enfim Este hábito de, às vezes, fazerem esses casamentos fantasmas Então, é quando um morto casa com o vivo Ou dois mortos se casam E, geralmente, era por finanças, assim Então, o pai da... Vou começar a trocar os nomes daqui a pouco O pai da Lilã Ele estava devendo dinheiro, então, para essa família E aí, então, foi proposto este casamento A mãe dela fica bem chateada com o pai dela Diz que ele não tinha que ter proposto essas coisas Mas, enfim Como ela, então, é a prometida do morto Ela começa a frequentar um pouco a casa deles Ela vai lá numa festa Nessa festa, a mãe do falecido lá Pede a fita do cabelo dela E ela dá Tipo, ela acha aquilo meio estranho, mas dá E conhece um moço lá Que está arrumando uns relógios E ela fica meio que apaixonadinha, assim Por ele, acha ele muito legal A princípio Depois, numa outra festa Quando ela vai lá Ela descobre que esse moço, então É primo do falecido Então, fica um clima meio complicado Porque ela está apaixonadinha Pelo primo do falecido Conhecendo também Um pouco da casa lá Do falecido Eu vou sempre falar falecido Dá pra não ficar falando o nome dele Porque eu vou começar a trocar os nomes daqui a pouco Conhecendo, então, um pouco lá Dos costumes deles Ela vê que Se não me engano, o pai dele Tinha várias esposas e tal E também é um costume da cultura deles Já falando um pouco pelo lado cultural E ela vê que a família dele Queima muitas coisas de papel para ele Então, eles têm Muito isso da cultura De ano de adifinados Eles queimarem coisas para os mortos Então, tu morreu Tu vai como se fosse uma cidadezinha É uma colina lá onde tem casas Então, se a tua família não queimou uma casa para ti Tu não tem onde dormir Se a tua família não queimou criados de papel para ti Tu não tem criados lá para te servir Se a tua família não queimou para ti um cavalo Tu não tem como se locomover Se a tua família não queimou dinheiro Tu é uma pessoa pobre Vai ficar passando fome do outro lado Eles têm essa mística Enfim, essa cultura deles E aí, a Lilã Ela acha isso muito Tipo, o pai dela nunca falou muito Tratou de coisas meio sobrenaturais Assim, com ela Mas quando ela começa a frequentar a casa Ela começa a ver muito isso Muitas oferendas estão sendo queimadas para o falecido E desde o dia, então Que a mãe do falecido Pegou a fita do cabelo dela Ela começa a ter pesadelos com o falecido E são pesadelos Pesadelos como qualquer outro São muito ruins Muitas vezes ele fala com ela Ele fala que não adianta ela fugir Porque os dois vão se casar de qualquer jeito Ela começa a ficar muito medo Começa a adoecer E a mãe dela Pega ela e diz Não, eu vou te levar numa médium então Porque ele está te atormentando Está ficando doente Ele está sugando a energia dela Então ele pega e leva ela na médium E a médium Meio vidente Parece que sabe tudo da vida dela Sabe por que ela está passando Sabe que tem um falecido em cima dela E dá então um pozinho para ela E diz Antes dela dormir Ela tomar esse pozinho Para ele não atormentar mais ela nos sonhos E é isso que ela vai fazer então E a médium também diz para ela Para ela queimar dinheiro Para ela Queimar dinheiro para si própria Para a Lilã Queimar dinheiro para ela própria Dinheiro dos mortos E ela fica tipo Por que eu vou ter que queimar dinheiro? Sabe? Fica Aquele ponto de interrogação A Lilã então começa a tomar esse pozinho As coisas começam a dar certo Ela para de ter esses pesadelos A saúde dela melhora Mas ela descobre então Que o Chanbei Que é o primo do falecido Que ela estava apaixonadinha Foi prometido para outra moça Então ele terá de casar com outra moça E ela fica muito chateada Vai para o quarto Toma uma overdose do pozinho mágico lá dela E Pof! Acabou a primeira parte do livro Esse livro é dividido em três partes E eu vou contar só o iniciozinho Da segunda parte Que é quando Ela acorda e vê Que ela está fora do corpo Então é a parte meio ghost Do livro Então leiam esse livro E descubram o que vai acontecer com a Lilã Porque é muito legal Leia bastante desse livro Esse livro dá muitas Muitas reviravoltas A primeira parte do livro É totalmente explicando Como é a Lilã Como é a família dela A paixonite que ela vai ter Pelo Chanbei O relacionamento dela com o falecido A segunda parte É uma parte totalmente espiritual Que vai falar muito de cultura deles Vai mostrar muitos elementos Por exemplo Que a mãe dela Ou que a médium falaram para ela Mas como o pai dela Não tinha muito esse costume De conversar sobre coisas sobrenaturais com ela Ela meio que não acreditava Então quando ela entra no mundo espiritual Que eu não vou contar como Quando ela entra no mundo espiritual Ela começa a viver isso Ela começa a ver como é que funciona mesmo Ela vê a colina dos mortos Ela vê as coisas acontecendo Eu escolhi esse livro pela parte cultural É um livro que desde quando eu vi que foi lançado Fiquei com muita vontade de ler É porque eu já tinha lido um pouquinho Sobre o costume Desses casamentos Fantasma Eu acho que é algo que não acontece até hoje Aqui no fim do livro também é legal Porque vai explicar um pouco dessa parte cultural E aí a autora vai falar que em muitos povos Que antes se achava que fazia esse casamento fantasma Ela foi lá pesquisar e não se fazia Então meio que tu não sabe se isso era mito Ou se alguns casamentos fantasmas realmente aconteceram Mas é tratado aqui no livro sobre isso É tratado de uma forma bem legal Adorei as reviravoltas que se dá no livro E um dia eu fui contar esse livro para os meus amigos E eles falaram Ah, conta até o fim então, né E aí eu fui contando E é muito legal Que dá muita reviravolta É uma reviravolta assim, ó De 8 a 80 E quando eu tava lendo esse livro Eu tava numa fase meio complicada assim na minha vida E eu tava lendo esse livro junto com o livro de autoajuda Por quê? A minha vida tava uma porcaria A vida da Lilã no livro tava uma porcaria Então tava meio que as duas em depressão assim juntas, né Era no livro e eu não ia vida real Depois eu passei por essa fase Lilã também No livro passa por essa fase Mas é muito... Às vezes é muito frustrante isso no livro Tudo tá dando certo Tudo tá indo muito legal, muito legal E bum! Acontece uma coisa, tipo, do nada assim E que muda toda a história Um fato, uma coisa minúscula Muda toda a história O amadurecimento da Lilã também no livro Foi algo que eu achei genial Porque se ela continuasse Continuasse a mesma agulhazinha Que ela começou aqui no início do livro As coisas realmente não iam dar certo Ela precisou desse amadurecimento dela Pra conseguir concluir a missão dela Que tu vai descobrir aqui no livro Então eu espero que tenham gostado desse vídeo Curta, compartilhe com os amigos Curta também a nossa fanpage E não se esqueçam de Clicarem aqui no sininho Para sempre receberem As nossas novas notificações do Nissis Então é isso aí Semana que vem tem mais Nissis Beijos!